O presidente do Kyrgyzstam, Almaz Bek Atamayev, visitou Bruxelas para se reunir com o presidente da Comissão Europeia esta sexta-feira e concedeu uma entrevista à Euronews. O seu país é membro da União Económica Eurasiática, ao qual preside este ano. Essa união não serve em primeiro lugar para promover os interesses da Rússia? Estamos prontos a aderir à União Europeia ainda hoje. Sugeri isso, mas recebi uma resposta clara. Não temos fronteiras comuns. Então, o que nos podem oferecer? Temos 6 milhões de pessoas. Não podemos isolar-nos e viver na selva. Precisamos de nos desenvolver e de um mercado. Como vê o conflito no leste da Ucrânia? Em 2010, depois da nossa revolução, também tivemos um conflito em junho. Confrontos interétnicos que foram orquestrados. Creio que certos serviços secretos estavam por trás disso. As nossas administrações distritais e regionais também foram visadas. Enquanto primeiro-ministro na altura e depois como presidente, nunca fiz chamadas telefónicas para Moscovo ou Washington. Nunca nem звонil a Moscou ou Washington. Preferi ir pessoalmente às zonas rebeldes. Quando me aconselharam a cortar laços com uma determinada região, bloqueando os acessos, deixando de pagar pensões ou desligando a eletricidade, eu respondi que os rebeldes iriam argumentar que já não faziam parte do país. A propósito, quando se deu a revolução na Ucrânia, eu fui um dos seus apoiantes. Como é que leva a cabo a luta contra o Daesh e o terrorismo em geral? Conseguimos reforçar significativamente o nosso centro de luta anti-terrorismo ao longo dos últimos anos. Todos estes problemas com o Daesh e outros movimentos radicais surgiram por causa do analfabetismo das pessoas. Nos últimos anos, o nosso governo tem investido muito na educação. Não apenas 4 ou 5% do orçamento, como nos outros países, mas 24%. Mas estão a monitorizar a partida de cidadãos que, por exemplo, vão lutar para a Síria? Claro, trabalhamos com os países onde estão escondidos e que não os extraditam. Naturalmente, trabalhamos nessa área muito ativamente. Muito ativamente.